Veja nas cores do mundo No brilho das flores Na luz do luar Sinta o sol que te aquece O sopro do vento A chuva e o mar Preste atenção às pessoas Em cada sorriso Em cada olhar Estenda a mão com carinho A gente se ajuda Tentando ajudar Como se fosse Natal Tempo do bem celebrar Faça do amor da bondade O maior motivo para festejar Todo dia é dia de Natal Cada dia é um dia especial Todo mundo carrega uma luz A estrela do amor dos todos Para junto da felicidade Existe em Jesus Todo dia é um dia de Natal Cada dia é um dia especial Todo mundo carrega uma luz A estrela do amor nos todos Para junto da felicidade Existe em Jesus Como se fosse Natal Tempo do bem celebrar Faça do amor da bondade O maior motivo para festejar Todo dia é dia de Natal Cada dia é um dia especial Cada dia é um dia especial Todo mundo carrega uma luz A estrela do amor nos todos Para junto da felicidade Existe em Jesus Para junto da felicidade Existe em Jesus Para junto da felicidade Existe em Jesus Mont restrictor Existe em Jesus Existe em Jesus Se no é um dia especial Uma l sehr cont石al Existe em Jesus Existe emangi